O musical Grease está em cena no Casino Estoril e nós viemos saber um pouco mais sobre este espetáculo cheio de brilhantina. O Grease é a brilhantina, não é? No fundo a tradução da palavra Grease é a brilhantina, portanto este espetáculo tem muita brilhantina, de resto se pode analisar aqui, por exemplo, estamos aqui, toda a construção do personagem é feita ao nível do gel e da brilhantina. Foi o espetáculo e foi mais tarde o filme que deu a conhecer ao mundo o John Travolta. Porque este espetáculo foi criado há 40 anos, mas continua a ser muito atual. A alegria que tem, que é contagiante esta coisa de cantar e todos nós revemos esta coisa da juventude, os problemas da juventude que existiam na altura ainda hoje existem. É divertido voltar à adolescência? É muito divertido interpretar estas personagens, é ótimo, nós divertimos-nos imenso, nós estamos sempre a beber muita coisa também das pessoas que nos vêm ver e daquilo que nós conhecemos da nossa adolescência e da adolescência dos outros. Tem sido uma experiência e tem sido uma descoberta tanto interior, não é? Relativamente ao trabalho que estou a fazer, como também aquilo que eu tenho aprendido com os meus parceiros e as minhas parceiras. História em português, as canções são cantadas na versão original, portanto em inglês, vão poder traltear connosco. O público tem saído daqui toda a cantar e a dançar, que é esse também o nosso objetivo, é divertir, é passar a mensagem de alegria, de entusiasmo, que se vivia de grande energia, que se vivia nessa época. O Grease numa só palavra. Brilhantina. Adrenalina. Mood. Alegria. Régua e esquadro. Carros. Aventura. Eletrizante. Venham ver, Salão Preto e Prata, Casino Estrela. Oh yeah! Aventura e o ensalho chantou Aventura. 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 É. Eu. Vem com marca.